Bom dia amigos, hoje estamos aqui na região do Melento, em Iguaí, Bahia, zona rural. Viemos aqui dar um passeio, lá em cima, hoje 23 de julho de 2019. Paramos aqui para dar uma filmada nessa queda d'água, para deleitar nossos queridos amigos da página região do Macário. Bom dia, dia bonito, embora hoje o sol ainda vai abrir, mas estamos aqui. Bom dia, com amor e alegria e muita força positiva no ar.